Eu vou chamar o Marcos Couto ao vivo antes de trazer pra vocês a reportagem sobre a mãe que tá pedindo desesperadamente uma internação pra filha. É que Marcos Couto vai trazer agora a prisão de um foragido da justiça do Maranhão. Ele foi preso e levado aqui para o presídio sergipano. Marcos Couto, qual a acusação contra este homem? Exatamente, Mariana. José Ferreira Figueiredo, 54 anos. O homem que estava sendo procurado pela justiça do Maranhão foi preso em Sergipe, na cidade de Aquidabã. Foram os policiais militares do GAT que deram voz de prisão e cumprimento do mandado de prisão. Só que ele já está agora em um presídio sergipano. Os crimes são vários. Entre eles, a participação do roubo de um avião com malotes contendo dinheiro. Segundo ele, não participou diretamente e sim deu um certo apoio. Esse crime ocorreu em 1998. Só que de lá pra cá, ele vinha comentando outros crimes. E a justiça descobriu que em 1997, ele teria praticado um crime, cumprido 10 meses, mas faltava ainda um pouquinho. E esse pouquinho fez com que a justiça mandasse prender ele mais uma vez. Ele agora está no presídio sergipano e você acompanha com exclusividade o que ele tem a revelar sobre os crimes e sobre a prisão. Feira, você já estava regenerado, estava trabalhando. Como foi a situação sua aí? É, eu já estou fechado desde... com carteira assinada em 2013. Esse processo foi em 1997, certo? E lá a gente foi preso, ficou 10 meses preso. A gente saiu para um habeas corpus. E depois disso, eu cometi um delito e cumpri uma prisão de 10 anos. E esse processo ficou para trás. E quando é agora, depois de 24 anos, chega essa preventiva. Eu trabalhando aqui, a gente veio fazer uma obra aqui em Sergipe, na cidade de Aquidaban. E a empresa faz terraplanagem, né? E chega lá os policiais e abordaram e falaram, Ah, seu José, você está preso. Vamos mandar de busca e apreensão aqui para você. Então, o crime aquele do avião que foi sequestrado... Não, aquele ali foi pago os 10 anos completos. Foi depois dessa aqui que eles vieram me prender agora, depois dela. Ah, então aquele do avião foi pago? Já foi, já foi pago. Quando foi o crime, o ano? Foi em 98. Então, você quer uma oportunidade, né? É, isso aqui, desde 2013 que eu estou querendo. Eu estou me reintegrando na sociedade. Estou trabalhando. Eu trabalho, já estou há um ano e seis meses fechado nessa empresa, viajando por vários estados. Essa cidade de Estreito, onde foi pedida essa prisão, eu trabalhei lá. Trabalhei em Estreito, trabalhei em Caxias, trabalhei em toda a cidade do Maranhão, fazendo terraplanagem. E aqui a gente já trabalhou no Ceará e estamos vindo para cá. Aí eu estou aqui. João, qual a situação deles agora? Vamos para onde agora? Retorno agora para o COPE. Do COPE, às 13 horas, para a audiência de custódia. Esse mais um trabalho da Polícia de Sergipe, o Gato e policiais do COPE. Aí está aí o Givaldo, que faz parte da custódia do COPE. E agora o homem volta para a cadeia, ou seja, para o presídio, vai ser transferido para o Maranhão e, segundo ele, está regenerado. Inclusive, que desde 2013 já começou a trabalhar em algumas empresas, entre elas, essa de terraplanagem, quando ele foi preso lá no município de Aquidaban, Mariana Sena. Obrigada, Marcos, pelas informações.